A FEBRE DE SEMPRE Ele tava escondendo uns papéis. Eu vi. Eu não queria chamar você, Duval, mas ela insistiu. Que isso, Leonor. Você sabe que pode me chamar a hora que quiser, não há problema nenhum. Eu não quero que você se preocupe com o quadro da Ruth, porque é sempre o mesmo. Ela se preocupa e reage dessa mesma forma a esses abalos nervosos. É, tontura, pulsação acelerada, essas coisas todas. E tá com a FEBRE um pouquinho mais alta agora, porque tomou um banho frio. Olha, mocinha, você fica aí na cama, ou melhor, não precisa ficar na cama, é só reposar, tá bom? Ele vai ter que me dizer que papéis eram aqueles. Como é que ela tá? Ai, querida, o quadro de sempre. Eu morro de vergonha de chamar o Duval tantas vezes. Você diz pro Tomás que ele vai me pagar. O Adriano tá aí querendo te ver. Mamãe, me dá aquele batom que tá em cima da escrivaninha. Quem é que contou pra ele? Acho que deve ter sido a Nese, né? Bom, pra falar a verdade, ele veio posar pro retrato, né? Ai, eu devia ter ficado doente a mais tempo. Tô estranhando esse teu interesse todo. E o Cássio, hein? Eu não vim aqui pra brigar, pra censurar você, não. Eu estava acabando de dizer ao Tomás que eu não vim aqui pra censurar. Ele e a Ruth nunca se afinaram. É, mas isso não é por culpa do Tomás, não. Tomás, eu quero que você venha à minha casa pra gente jogar xadrez. Tomás joga xadrez muito bem. Tenho orgulho do nosso filho, Leonor. Eu também. Eu também. Eu fiquei contente porque você veio. Amanhã você já tá boa. Adriano, fala pra mim quem é essa sua namorada. Eu não tenho conseguido dormir direito pensando nisso. Eu morro de ciúmes. Eu quero conhecer ela. Mentira, eu não quero conhecer nada. Se eu encontrar essa fulana, eu sou capaz de furar os olhos dela. Eu te amo. Eu te amo, Aninha. Espera aí, não faz assim. Desculpe. Que besteira. Fica aqui. Olha, Ruth, eu acho isso muito feio, tá? Ficou careta agora, Isabela? Fui eu que agarrei o Adriano, não foi, Gab? Foi, foi. Foi ela que me agarrou. Ah, então quer dizer que a culpa foi da Ruth, né? Não, eu não tô falando de culpa. É, mas e eu tô falando? Ih, que besteira. Vem cá, senta aqui. Não liga pra ela, não. Vem cá. Vem cá. Ô, Jezinho. Ele tá aí dentro. Quem? O Adriano? É claro, mas você entrou aí a meia hora e ainda não saiu até agora. Vem se encontrar com a Isabela, né? É lógico, é lógico. Mas eu tô aqui esperando a saída dele. Agora ela vai seguir comigo, eu vou pegá-la no flagro. Eu vou com você. Não, não. Eu vou sozinho, deixa comigo. Ô, Jezinho, meu Deus do céu, esse homem é um ser de extraterrestre. É besteira, Anja. É besteira, cara. Esse senhor, desde o dia que ele desapareceu na minha frente, que eu tenho a mais absoluta certeza que ele é um ser de outro planeta. E você não sabe a reação dele, né? Aliás, nem eu sei. Tá pensando que tá fazendo... Tá me fazendo de idiota? Tá pensando que eu sou palhaço? Eu vou pegar ela e vai ser hoje, né? Ela tá achando que você é uma idiota mesmo. Olha, eu já tô pelas tantas com ela, tá ouvindo? Tampas, tampas. Não, tantas. Tampas. É quando a panela tá cheia, tampas. Pronto. Você já viu a Ruth, agora pode sair. Tá bom. Não, que isso, eu quero que ele fique aqui. Fica aqui. Levanta daí, Adriano. Deixa eu ser mal educada, Isabela. Olha, amanhã você já vai tá boa, tá? Você vem me ver amanhã. Vem, vem. Diz que vem mesmo. Pronto, agora sai. Sua grossa, mal educada. Peraí, peraí, não precisa brigar por minha causa, tá? Eu vou pra deixar... Não, não manda na gente. Fica aqui, comprovar. Vamos embora, Adriano. Adriano, eu tô doente. Fica aqui, Adriano. Adriano! Adriano!